Olá, eu quero falar com você que está pensando em se suicidar. Eu digo o seguinte, não desista da vida. A vida é muito grande do que pequenos ou mesmo grandes problemas. Não seja covarde de se entregar, entregar o jogo, que é isso? Levanta a cabeça, vai com coragem, com força. Uma dica bacana, ache o que você gosta de fazer. Você gosta de fazer alguma coisa. Se você não achou ainda o que você gosta de fazer, pode não ser uma pergunta tão fácil de responder, mas procure, olhe ao redor, olhe na internet, olhe o mundo, o tamanho que é esse mundo, tantas coisas nós temos para fazer. Então ache o que você gosta de fazer. Não precisa fazer aquilo que não gosta de fazer, você se sente insatisfeito, mas ache alguma coisa que seja bacana para você. Justifique a sua existência. O que eu fiz nessa vida? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora para justificar a existência? Porque não é fácil chegar à vida. Todos nós sabemos aí aquela corrida dos espermatozoides. Só ali já foi uma grande vitória. Mas vamos justificar a existência, vamos além, vamos fazer alguma coisa. E nada melhor do que fazer aquilo que você gosta. Então procure isso. E faça. Não se preocupe muito também com a crítica dos outros. O olhar, muitas vezes, é felino. Então você desvia o olhar das pessoas que te criticam. É claro que se você estiver fazendo alguma coisa com ética, não vamos sair por aí matando os outros porque acham que gostam de fazer isso. Não. Existe uma ética a ser respeitada. Mas desvie o olhar dessas pessoas muito críticas com aquilo que você está fazendo. Deixa elas para lá. Muda a direção. Esquece. E vai justificar a tua existência. Sem se preocupar com o que os outros estão pensando. Então sair desse casulo. Sair do quarto. Sair da escuridão. Vamos conhecer o mundo. Olhar ao redor. Às vezes, próximo mesmo a você, tem muita coisa que você poderia fazer e que fosse esplendoroso, fosse justificável em termos de existência e que você tivesse orgulho de fazer. Então, olha ao redor. Olha pelo mundo. E é claro, olha pela internet também. Hoje, tempos modernos, vamos dizer assim, quem já nasceu com a internet, mas quem não nasceu com a internet, como eu, por exemplo, nós temos o mundo na rede. Só se você está me assistindo aqui, seja pelo aparelho móvel, um dispositivo móvel, seja um computador, seja um desses portáteis, ou aquele desktop, que praticamente nem existe mais. Mas enfim, você está assistindo aqui. Você tem habilidade com tecnologia, senão eu não estaria aqui assistindo. Então, vai estudar isso. Vai estudar tecnologia. A tecnologia é um grande futuro. Todas as vendas, as indústrias, tudo, tudo, tudo vai funcionar por tecnologia. Então, se desenvolva nisso aqui. É uma dica, não? Ou, como dizem os antigos, vai capinar uma roça, mas vai arrumar o que fazer, gente. Levanta a cabeça e vai achar o que fazer. E, é claro, fazer aquilo que gosta. Isso é fundamental. E seja o que quer que seja. Pode acreditar. Se você fizer com grande talento, com grande alegria, com entusiasmo, se você se aperfeiçoar naquilo que você gosta de fazer, é um dos caminhos da felicidade. Pode ter certeza. E justifica aí a existência. Resumo da ópera. Acha o que fazer. Levanta essa cabeça. Para com essa ideia de se suicidar, meu. O que é isso? Isso aí é coisa para covarde, coisa para fraco. Levanta a cabeça. Vai. Porque a vida está aí, gente. A vida é nossa. Vai com força. E vamos falar também do seguinte. Nós temos lá em cima um pai verdadeiro, pai forte. Deus está lá em cima. Pô, peça para ele claramente. Deus, eu quero isso. Quero aquilo. É claro. E sendo do teu destino, sendo do bem, sendo para favorecer a humanidade, a vida, as pessoas de bem, ele vai atender, não tenha dúvidas. E se ele não atendeu também, porque não é, de repente, aquilo, mas peça aí, vamos fazer alguns pedidos. Eles vão ser atendidos, eu tenho certeza disso. Até aqui o apóstolo João, ele disse o seguinte, quando estamos na presença de Deus, temos coragem pelo seguinte, diz aqui, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Assim, sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos. Então é isso, gente. Sai da toca, sai da toca, sai da toca. Levanta, gente. Levanta a cabeça ou vai estudar, vai para a internet fazer alguma coisa de útil. Desistir da vida. Se é coisa para covarde, não faça isso. Imagina, levanta essa cabeça, gente. Bora, bora, bora que a vida está aí. Escolha o que você gosta de fazer. E faça com maestria. É para isso, gente. Precisamos de justificar nossa existência, pô, com alegria. E vamos lá, não tem erro. Dá certo. E aí, gente. E aí, gente.